olá seja muito bem vindo ao bootcamp do curso de html e html5 e nessa aula vamos falar sobre parágrafos utilizando o nosso projeto do blog e continuando aqui nós vamos criar mais uma div dentro da div você vai utilizar a tag p vamos colocar o p que é o parágrafo você vai entrar aí no google e vai pesquisar por esse nome aqui o lorem y você vai entrar no primeiro site da lorem y esse site aquele é pra gerar é textos aleatório e você vai copiar um pouquinho desse texto entendeu você vai copiar tem como até gerar ele aqui embaixo ó ó gerar parágrafo que eu vou gerar então fica melhor e ele vai me gerar um texto aí ó gerou esse texto aqui vou copiar vou vir aqui no visual estúdio né e vou colocar dentro aqui do nosso documento deixa fechar aqui aqui vou dar umas quebra de linha para não ficar muito lá na frente ok eu vou atualizar aqui eu vou salvar e eu vou vir aqui no blog que a gente está criando vou atualizar deixa só tirar esse cinza que esse cinza aqui tá muito escuro vou tirar aqui vou deixar ele em branco mesmo padrão vou atualizar ó aqui nós temos o nosso texto nosso parágrafo podemos agora fazer umas formatações aqui ó eu posso colocar negrito que é o negrito que é o b não é a tag b eu vou apenas colocar no lorem y fechei aqui vou salvar vamos lá de novo vou salvar vou atualizar aqui e você vê que ficou em negrito ó nosso parágrafo eu vou colocar uma frase aqui ó vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui ó vamos colocar itálico vou apagar aqui essa parte onde fecha e vou colocar até aqui no caso vamos fechar né fechou vou salvar vou vir aqui vou atualizar vou vir aqui vou atualizar temos aqui ó o itálico até aqui ó né se tudo aqui ficou itálico e podemos colocar também a monospace vamos lá que é o tt vou colocar vamos lá tt vou 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 colocar tudo aqui ó fecha ela toda de tt e vamos atualizar vamos salvar e vamos atualizar a página e toda a palavra aqui embaixo da onde nós marcamos ficou em monta monospace né linguagem de máquina então pessoal parágrafo é isso a gente poderia estilizar esse parágrafo mas para isso eu vou entrar na parte de css né por exemplo poderia vir aqui e colocar vamos colocar vamos colocar um padding né só para a gente para vocês verem a diferença vou colocar padding e esse pad eu vou colocar 50px para todos os lados deixa eu ver aqui como é que ficou e o que aconteceu como eu coloquei padding para todos os lados tanto em cima como embaixo como nas laterais por dentro da div criou um espaço por dentro da div tá bom então pessoal o parágrafo é isso daqui eu dei até um extra aqui sobre css mas o que nós estamos no foco aqui da aula é somente essa parte que nós mostramos aqui ó para vocês tá bom esse espaçamento que nós colocamos isso aqui é um extra que eu passei para vocês do css tá bom na próxima aula vamos dar continuidade ao estudo e aí e aí